Parte do asfalto caiu da cabeceira da ponte sobre o rio Meia Ponte, na GO 020, no sentido Bela Vista Goiânia. A pista precisou ser parcialmente interditada para os reparos. O perigo da rodovia ceder ainda é grande. O pavimento apresenta rachaduras e, para piorar, por baixo do asfalto tem um pedaço que está oco. A terra compactada, que dá firmeza à pavimentação, foi levada pela água. O que mais preocupa nessa pista aqui é o tráfico intenso. Tráfico intenso tanto de carro quanto veículos pesados. E o que também preocupa é a chuva que não cessa. Então, ontem e hoje nós tivemos grande volume de chuva e a previsão é de mais chuva ainda para os próximos períodos. O asfalto neste ponto da GO 020 cedeu na madrugada de sábado para domingo. Segundo a Goinfra, os reparos no local já começaram. A gente depende, claro, do tempo em relação às chuvas, mas a intervenção nossa é de imediato e vamos permanecer no local até que seja resolvido. Outras rodovias que cortam o estado também estão com problemas, como a 118, que liga Alto Paraíso à Teresina de Goiás. Por lá, o trânsito está em meia pista e só podem passar veículos leves, nada de caminhões. O trecho cedeu por causa das chuvas fortes na região nordeste de Goiás, no fim do mês passado. Outra JO castigada pelas inundações é a 241 entre Santa Tereza de Goiás e Formoso. Na BR-153, as obras continuam para reparar os danos causados pela erosão. O trecho fica entre o Anel Viário e a Avenida São Paulo. Vários córregos e rios estão transbordando e passando por cima de rodovias, o que causa estragos no pavimento. Se as erosões e desmoronamentos não acontecem, os buracos se abrem na certa. Segundo especialistas, esses problemas podem ser evitados se a manutenção for realizada corretamente. Você já viu ali uma trícola, uma fissura, começou a gerar uma erosão menor, se você já faz o cuidado ali naquele local, já tampar esse buraco, consertar tudo, você já evita um desgaste maior futuro, aí você vai gastar menos dinheiro, você vai trazer menos transtorno para o usuário, né? Então, assim, se tivesse essa manutenção periódica, ficaria muito melhor mesmo. Ainda segundo o engenheiro, asfalto tem vida útil e precisa ser refeito quando necessário. Ele alerta que a espessura da pavimentação é importante para garantir a segurança. Quando a gente já vai fazer uma rodovia original a primeira vez, a gente tem que fazer todas as bases, subbase, né? A massa asfáltica, a manta asfáltica, tudo certinho para que esse asfalto tenha uma durabilidade muito grande, né? Que ele dure aí pelo menos seus 15 anos. E quando a gente vai fazer algum recapeamento de alguma parte que já está com erosão, ou vai fazer algum reparo, geralmente quando a gente coloca essa massa em cima da outra, ou seja, a gente vai colocar uma massa asfáltica em cima de outra, o ideal é que seja no mínimo de 10 centímetros essa nova espessura.